E aí minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao novo quadro deste canal, o Pipocando, que já começou com uma maneira um pouco desastrada, porque como vocês podem ver, eu sei muito que bem fazer pipoca, né? Já queimou, foi tudo. Mas o que importa não é a pipoca, e sim pipocar sobre o quê? Big Brother Brasil, minha gente! É o assunto do momento, eu vivo por um Big Brother, entendeu? Não só eu, como o convidado especial de hoje, que vai ser o convidado de todos os quadros, porque só tem ele mesmo, Daniel Queiroz! Muitos aplausos, muitos aplausos pra mim! É a grande novidade do canal! Mas eu tenho, como é que diz, propriedade pra falar do Big Brother! Tem, porque não somente assistimos Big Brother, como o Daniel já tentou se inscrever várias vezes, né? Já tentei não, fui convidado pra uma seletiva e tudo mais. E já fazer o meu jabá, vão lá no canal Big Space e se inscrevam, tem muito conteúdo sobre o Big Brother e é isso aí! É verdade, quer uma pipoquinha? Não! Não, né? Eu detesto a pipoca! Mas nesse Pipocando, não precisa gostar de pipoca para pipocar, por quê? Vamos falar sobre o Big Brother, e o Big Brother é uma coisa que a gente tem o direito de pipocar, minha gente! O programa é feito pra você julgar, né? E esse julgamento é interessante, que você pode julgar e você também quebra a cara, que na realidade você julga errado, porque é um preconceito que é aceitável! Que na verdade eu acho que tá tudo dentro do pacote! É o preconceito aceitável, que você vai analisar sendo preconceituoso, olhando pra cara da pessoa dizendo que não presta, e na realidade a pessoa é super boa, super gente boa! Eu acho que quem vai pro Big Brother vai pra isso mesmo, vai pra se expor e pra ser julgado! Ai, me expõe! É! Estamos aqui para julgar, para quebrar a cara, pra torcer por alguém num dia e no outro dia mudar completamente! Detestar a pessoa! Porque o Big Brother nada mais é do que a nossa novela mexicana! Ah, mas claro, tem que lembrar que é de forma saudável, que isso é um jogo, é uma brincadeira! Pra eles pode não ser uma brincadeira, porque quem vai ganhar dinheiro são eles! É uma brincadeirinha que vale um milhão e meio, minha gente! Isso, ai! E tutupão! Mas, nesse quadro que vai durar enquanto houver Big Brother, vamos falar agora primordialmente nesse primeiro episódio... É episódio qual? Isso! Nesse primeiro episódio aqui, vamos falar o quê? Vamos analisar o perfil dos participantes que acabou de ser anunciado pelo Big Brother, entendeu? E no final a gente vai escolher o quê? Mostra, fala aí o que a gente vai escolher! Ah, a gente vai analisar o perfil de todo mundo, nós vamos fazer aqui, além de analisar os participantes, vamos também falar sobre algumas coisas, como por exemplo, monte o seu pódio, ao final de analisar todo mundo, a gente vai montar o nosso pódio, não é o nosso pódio assim de tipo... Ah, e quem eu quero que ganhe, até porque nem conhecemos direito a galera, é mais assim que tem o perfil, isso! Vamos também fazer o qual seria a sua panelinha, que nada mais é do que você olhar pra todo mundo ali, a gente vai olhar aqui e vai dizer quem a gente andaria junto! Quem seria o nosso grupinho do quinto ônibus? Eu gosto, eu gosto! Olha só uma dúvida, onde é que eu olho? Aqui! Ah, câmera 1, certo! Vamos também falar quem é a semente do mal, primordialmente falando, vamos olhar e fazer o cara crachar e dizer assim, esse não presta! Ah, eu tô querendo botar na fogueira! Não, não pode botar ninguém na fogueira! Ah, não é pra falar mal não? Não, não é pra falar mal não! Obrigado! Volte aqui, o que você tem a opinião, só se sabe falar mal é... Enfim, minha gente, e vamos também dar o troféu planta que está aqui, ó! É muita cara de pau, a gente analisar tudo isso, só saiu a cara do povo, a gente nem viu eles lá dentro ainda! Quando uma pessoa bota um comentário ruim sobre a gente em uma coisa, a gente fica depressivo, mas na hora de julgar é... Lembrando, minha gente, que esse vídeo é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira! Estamos fazendo assim, realmente uma primeira impressão, então calma lá na hora dos comentários aí, não massacrem nós! Não massacrem, vamos lá! Tô aqui com a... Tô aqui com uma listrinha na mão e uma pipoca na boca, e vamos analisar pela ordem que eles lançaram o babado aqui, tá? A primeira participante que foi anunciada foi a pipoca, a pipocucha Laís, doutora Laís Taldas! Então, o que é que tu achou de Laís? Eu achei que Laís tem uma cara comum no Big Brother! Ah, beleza! Ela é bonita, ela tem uma vibes assim... doutora realmente, uma coisa assim mais... beleza! A voz da razão, sabe? É aquela mulher que faz a voz da razão, que fala, vai lá e fala com o clássico... O sertanejo tá em alta! O sertanejo tá em alta e ela é meio de Goiás, eu acho que é isso que tá gerando, eu acho que ela vai trazer essa... Essa linhagem pra cima do sertanejo... Gosta de dançar, gosta de badalar e me parece ser uma pessoa que fala na cara, então... Primeiro participante Laís aí, já é a opinião que eu tenho sobre ela, é essa! O próximo participante também é uma pipocucha, que é o Luciano! Luciano que é bailarino, que dança, que faz todo o Paranauê, já me identifico, né? Porque é da classe artística, uma coisa assim... Ele tem cara de ser gente boa! Ele me parece ser animado, mas ele me parece ser aquela pessoa que vai ficar apaziguando tudo! Ele não parece ser aquela pessoa que chega assim, batendo palma, que vai fazer o babado... Ele fez aquele negócio do hétero top aqui já, ó! Eu acho que ele vai ser morno! Eu acho que ele vai ser uma pessoa morna! Legal, porém morno! Jessilani! Que também é pipoca, mas tem um monte de nome difícil nesse babado! Eu gostei de Jessilani, eu fui com a cara dela, achei que ela tem cara de calma! Jessilani tem cara de Glace, minha gente! Aquela pessoa que vai ser animada, ela falou uma coisa que eu achei interessante! Ela disse que ela queria ficar no programa, queria ganhar, mas o que ela não queria era ficar como planta! Essa história de planta foi criado por aí, mas eu acho que planta é um jogo, é uma estratégia! Por exemplo, você tá ali no meio, você tá vendo duas pessoas se matando! Fica aqui, ó, caladinho, deixa eles se matarem! E também o que é ser planta, né minha gente? Eles vão pro paredão e a gente fica aqui, ó, só assistindo, esperando o nosso momento de chegar no final! Eliezer! Eliezer que já entrou no... Já entrou no arcrebiverso! Não, ele entrou com a camisa que aquele lá da Carla Dias usava também, ele já chegou nesse clima! Ah, uma coisa mais, né? Não, mas eu acho ele muito parecido com o arcrebiano! Eu vi um comentário aqui que eu me disse, eita, eu só achei que só existia um Eliezer no mundo! Eu acho que ele vai ser aquele hétero normal, assim! Algum problema com héteros normais? Todo! Não gosto! Próximo! Eslovaca! Eslovênia! Eslovênia! Posso dizer que me identifiquei com ela? Posso e vou, minha gente! Porque é um tipo de pessoa assim, ó... É a Julieta! Por que você está falando que ela é Juliette? Na realidade, no Brasil tem muita gente parecida! Tem muita gente que é Gilberto, que é o estilo Gilberto, muita gente que é o estilo Juliette! São pessoas que são do Nordeste, que tem essa característica! Não acho bacana a pessoa já entrar no Big Brother sendo taxado como um ex-participante, minha gente! Ela é Eslovênia, mas ela lembra sim! O que é que eu acho? Eu acho que ela é parecida na animação, no jeito espontâneo, mas é algo muito daqui do Nordeste, minha gente! O povo nordestino é assim! É um povo que fala alto, é um povo que fala o que vem na cara... Alguns! É um povo expressivo, entendeu? Gosta de falar de articulando... Pegando nas pessoas! Pegando nas pessoas! A gente é assim! A gente que é do Nordeste, a gente sente, na verdade! A gente tem silicone, a gente sente! Tenho grandes expectativas em Eslováquia e Eslovênia! É, vamos lá! Próximo! Continuamos na linha da pipoca? Continuamos na linha da pipoca! Vem o Lucas, minha gente! Lucas que tem um nome fácil, eu adoro um nome fácil! O nome bíblico é... Já decorei, já sei quem é Lucas! E o Lucas também é um rostinho comum de BBB, né? Engenheiro mesmo! É um rostinho comum! A gente já viu outros Lucas da vida, assim, dentro do Big Brother! Porém, eu gostei muito dele! Achei ele bem de boa! O que você achou do Lucas? Pombo! Você achou pombo? É! Sério? Podia ser trocado por qualquer pessoa! Eu, por exemplo! Sara! Sara! Chegou a vez de Sara mesmo! Bárbara Lediani! Bárbara! O nome dela é Bárbara, tá? Eu fui da tua! Bárbara! Modelo! Bárbara também, né? Bárbara é uma participante loira! Aquela coisa assim, meio padrão BBB também, né? Ela disse que pra ficar cola nela tem que ser faca na bota! O que é faca na bota? Não sei! Nunca ouvi falar! É a expressão faca na bota! Já vi faca na caveira! Vou dar a minha primeira opinião de Bárbara! Não gostei dela! Tô brincando! Eu achei que ela é pouco animada! Foi o que eu achei, né? A primeira opinião! Ela é pouco animada! Não que isso seja um problema! Porque é o jeito de cada um! Nem todo mundo precisa ser uma Eslovênia da vida, né? Nenhuma Julieta! Mas eu achei ela pouco animada! Assim, aguai! Ela lembra aquela campeã que o pessoal pegou no pé da voz dela! Uma loira que ganhou o Big Brother! Enfim! Ela já me parece fisicamente com outras pessoas que participaram! Não que isso seja um problema! Mas eu achei ela aguada! Ela tem aquele olhar de pessoa plasticamente bonita! Achei aguada, minha gente! Tem cara de chata! É, eu achei que ela tem cara de chata! E frescurenta! Uma vozinha assim, meio de... Ai, tô nem aí! Não sei! De que alguém vai dizer assim, Ah, eu soltei um peido! Ela vai no outro quarto e diz, Ah, aí ela falou que soltei um peido! O julgamento tá feito! Nossa, mas ela parece muito com aquela ex BBB! E a gente é brincadeira, mas é verdade! Próximo! Arthur Aguiar, bora pular! Arthur Aguiar! Arthur Aguiar! Que estava cotadíssimo para entrar desde o início! Não, não, não! Não aceito! Esse participante é A Fazenda! Ele é de A Fazenda! Daniel botou isso na cabeça, né? Não, não! Eu acho que é culpa do livro A Depressão! Que botou ele na Fazenda A Depressão! Então foi isso! Aí você ficou com isso na cabeça! Não, é porque tipo, pessoas que entram no BBB São pessoas que criaram um tipo de polêmica! São pessoas, pessoas! E se tem uma coisa que tem na vida desse macho, É para a Erika, né? Então ele foi colocado como se fosse assim, Ah, teve a polêmica, separação, não sei o que, Vamos botar... Mas lembrando que esse quadro é o Pipocando, A gente pode mudar de opinião! Pode! Ele pode ser um santo! Ele pode ser um santo! Não é? Exatamente! Porque a esposa dele deve ter sido demônica, Porque falou mal dele! Então ele realmente... Olha! Rodrigo Teaser! Eu confundi ele com o Lucas! O Lucas veio antes dele! Não, veio antes! Ah! Rodrigo, para mim, é parte daquele universo... É... Rodrigão! Sabe, esse pessoal! E a tatuagem dele é tatuagem do Big Brother! Aquilo... Essa tatuagem, ela se tornou universal no Big Brother! É, é! Eu acho que tinha um rapaz lá com o nome... Max, que foi vencedor do Big Brother! É o seguinte, para você entrar no Big Brother, Existem algumas coisas, alguns critérios! Primeiro, tatue o braço! Mas agora não tem mais essa pergunta no Big Brother não! Antiga, mentinha! Você tem tatuagem? Para o lugar do corpo! Hoje não tem mais! Então não é critério! Mas assim, tatue o braço! Divida o cabelo de lado! Né? Pindei o cabelo de lado assim! Próximo! Natália! Natália! Gostei da Natália! Achei que ela vai ser uma pessoa calma! Eu acho que ela é calma! É nada, menino! Você vai descer até o chão! Você vai bater tanto cabelo! Mas no dia a dia, ela é festeira! Ela tem cara de divertida! De que vai sambar muito! Que vai arrasar demais! Além de ela ser bonita! Ela mostrou carisma! Entregou carisma! Entendeu? Gostei dela! E acho que ela não é barraqueira! Acho que ela é uma pessoa muito tranquila! Eu tô observando aqui que eu gostei... Eu não ouvi agora, né? Mas eu acho que ela vai falar sobre... Falar não! Eu acho que vai levar pra televisão mais essa força sobre o vitiligo! Sim! Que as pessoas têm vergonha, não sei o quê! E ela vai botar isso pra cima, botar isso pro jogo! Sim! E ela é belíssima, né? Acho ela super simpática! Ela não é... Uh! Mas ela é simpática! Tem cara de simpática! Ela é simpática sem ser extravagante! Gostei dela! Vinícius! Vinícius Cristal, ó! Badaladíssimo! Vinícius foi o primeiro... É... Participante! O primeiro participante do 2022 do Big Brother! Que alcançou o primeiro milhão, não foi? Isso! Do Pipoca! Eu olhei agora recentemente, tava em um milhão e quinhentos! Gostei dele, minha gente! Tem muita gente aí julgando, dizendo que tá querendo ser o Gil! Minha gente, o programa nem começou ainda! É um participante que vai causar muito, vai ferver, vai bater palma! Só que eu fui olhar o Instagram dele aqui, ele tem uma foto que ele tá sorrindo assim, ó! Hum! Eu não confio em gente que sorria assim! Bota aí, editor, essa foto aí! Que ele tá... Eu não confio em quem sorria assim! Mas eu gostei dele, sabe por quê? Porque ele é inimigo do fim! Ele disse que só sai carregado pelo caminhão do lixo! Ah! Ele, metade do Brasil! O Brasil inteiro, só sai o carregado! Na primeira oportunidade, vomita, cai! Eu amei! Ou se finge de caído, né? Mais um camarote pra gente analisar! Pedro Scooby! Eu tenho uma opinião sobre o Pedro Scooby! Não, vamos passar! Não, eu tenho uma opinião sobre o Pedro Scooby! Eu acho que ele não vai... Entrou numa polêmica junto com o Luana Piovanna e botaram ele porque tem uma polêmica, porque tem uma história! Ah, nossa senhora! É isso que você tem que fazer daí? É... Mas pode ser que seja isso, esse julgamento da gente e ele vai se mostrar uma pessoa... Pedro Scooby, minha gente! É isso que eu tenho pra dizer sobre o Pedro Scooby! Eu acho que ele vai ser tal qual, igual ao primeiro participante da edição de Manu Gavassi, que era surfista! Comandando dele! Que foi eliminado de primeira! O primeiro eliminado, comandando dele! Mas todo mundo sabe! Enfim, eu acho que ele vai ser morno, morníssimo! Não acho que ele tenha a mesma vibe do pessoal da casa, acho que ele vai ficar meio perdido lá dentro... Não acho, não acho mesmo assim! Só ele falando, você consegue ver que ele até pode ser uma pessoa interessante, mas pra bolha dele, assim... Eu não acho que lá dentro ele vai conseguir se misturar, mostrar uma coisa assim extraordinária... Vai ter um hetero top, que é a cara das amizades dele! Piorou! Então vai se misturar! Piorou! Aí aqui não vai conseguir mostrar nada! Que preconceito é isso? Qual é o hetero top? Próximo! Bruna! Bruna conheço! A gente é amiga! Brincadeira, minha gente! Mas desenha de zeio aí, minha gente! Ela tem uma cara de falsa! Eu não acho! É um julgamento! Eu acho que ela tem cara de causadeira! Eu acho que ela vai causar! Acho que ela tem corpão, ela vai dançar muito lá dentro, ela vai se exibir, vai biscoitar muito, entendeu? Tá lá pra isso, né? Eu sei que ela usa muita lace, não sei se ela vai entregar lace, né? Eu preciso, eu preciso, pelo menos pra bater na minha própria cara, assim, pra eu parar de ser julgador! Ah, que aludado! Eu preciso que ela seja uma pessoa maravilhosa! Porque eu tive uma má impressão sobre Bruna na época que ela ficou, que tiveram aquela treta com a Anitta! Porque ela é esposa de Ludmilla! E ela, pelo que eu vi na história, ela ficou no ouvido de Ludmilla! Dizendo, olha, Anitta é isso, Anitta é aquilo! Mas é aquela coisa, a gente fica, ela ficou na história, a gente sabe de nada! Sabe de nada, por isso que foi um preconceito! Então eu tenho esse ranço, fiquei com esse ranço pro lado dela por causa dessa história! É uma boa oportunidade pra você assistir! Pra eu pipocar e ver que ela não é isso do que eu tava julgando! Por você ter certeza do que você achou! Exatamente! É sobre isso, né, gente? Esperamos! Mas eu acho que ela é bonita, ela vai entregar lace, vai entregar look, ela dança muito, porque ela é bailarina! Então assim, tenho grandes expectativas! Paulo André, que é o atleta, minha gente, da edição! Muito bonito ele, achei ele bem bonito! Vai ser aquele camarote que a pessoa vai dizer... Camarote ou pipoca? Camarote! Desculpa! É, algumas pessoas conhecem, algumas pessoas não conhecem, mas o que eu achei interessante dele é que, ao mesmo tempo que ele me pareceu uma pessoa bem compenetrada, ele pareceu ser uma pessoa que vai brincar bastante lá dentro! Assim, na fala dele deu pra perceber isso! Não consegui, assim, identificar muita coisa! Camarote! Vamos lá para Maria! Maria que já é famosíssima, né, menina? Fez novela na Dona Globo, canta, babadeira! Eu achei que ela foi muito sincera, porque no vídeo da apresentação ela falou que gostava de barraco! Foi? Ela disse! Não gostei dela! Ela falou uma coisa assim, ah, eu entro num barraco, não sei o que lá! Gostei dela! Pronto, eu não consigo avaliar! Ela me parece uma pessoa blindada, assim, que eu não conseguia olhar pra saber se ela era falsa ou se ela era verdadeira! Eu acho que ela vai entrar na dela, mas ela é aquela, porque se ela ver uma coisa errada, ela vai lá, no meio! Ah, eu estou muito apegado a essa coisa de falsa, né? É, essa imagem! Nossa senhora! Quando ele é falsa! Jade Picon! Muito conhecida, muito tudo, mas eu não sabia, assim, não conheço, eu tô meio por fora! Por isso que é muito bacana essa galera ter a oportunidade de entrar no Big Brother! Porque, por exemplo, eu conheço... Vixinha, ela tem que ter essa oportunidade! Não, eu conheço... não, falando sério mesmo, eu conheço Jade Picon há muito tempo! Eu conheço há muito tempo, mas eu moro contigo, a gente tá junto há seis anos, eu assisto as coisas perto de tu e tu não sabe quem ela é! Não, ela falou, a Lidiane falou, Jade Picon é irmã de Leo Picon! E Daniel também não sabia, então o que eu acho legal do Big Brother é que, assim, não é porque você é famoso que o Brasil lhe conhece! Agora o Brasil vai conhecer ela! Que poder, né? O Big Brother Globo tem! Então eu acho que a oportunidade que o Big Brother traz... Investi em mim! É isso! É você ser famoso, tipo, eles estão pegando pessoas camarotes, mas nem todo mundo sabe quem é todo mundo! Então é a oportunidade de todo o Brasil inteiro saber quem é você! Douglas Silva, próximo camarote, conhecidíssimo, famoso, conheço ele como Acerola! Eu conheço como Cidade de Deus! Acerola era... Era! Muito babadeiro! Eu, particularmente, gosto muito dele! Acho ele uma pessoa, assim... Bem pra cima! Bem pra cima! Dá a intenção, assim, de que ele vai ser bem engraçado! Pelo menos nos filmes era um sorrisão que ele tinha! E toda entrevista! Já vi várias entrevistas com ele! Ele fez muitas participações também com Regina Casé naquele programa! Então eu acho que ele vai ser muito, assim, da festa! De animar, de bora galera, bora pra cima! Porém, vamos assistir pra ver, né, minha gente? Linda Quebrada! Acho que é uma das promessas desse Big Brother, gente! Eu acho ela belíssima! Um artista, assim, já fez novela, canta, apresenta, faz show! É babadeira, entendeu? Um colega meu mandou mensagem pra mim e disse que tá atorcendo por ela, que conhece ela, que ela já fez várias coisas, que ele participou e ele disse que tá super achando que ela tem tudo, que ela precisa dessa visibilidade aí na Globo! Tô vendo muita gente levantando torcida pra ela! Também show na torcida! Gosto muito! O jeito que ela fala, o jeito que ela interage! Amo demais! Acho que vai militar bastante lá dentro, vai trazer pautas importantes! Mas é aquilo, né? A gente conhece a pessoa aqui fora, vai conhecer a pessoa lá dentro agora! Thiago Abravanel, minha gente! Chegou ele! Ele também, que juntamente com Jade Picon, Douglas e Nayara Zevedo eram pessoas que estavam cotadíssimas! Mas ele tem cara de simpático, ele tem cara de legal! Eu acho que ele vai ser divertido! Eu acho que ele é aquela pessoa que vai fazer graça, que vai ficar brincando! Sabe Manu Gavassi e Pyong que ficavam fazendo pecinha de teatro, que ficavam brincando? Acho que ele vai trazer esse ar pra casa! Eu não sei, quando eu parei pra olhar assim, qual é o meu preconceito? Porque a gente tem um preconceito! Eu não tenho nenhum com ele! Não, eu fiquei assim, tipo, não sei! É aquela, parece aquele negócio! Veio do SBT pra entrar na Globo! Não, eu gosto dele! E eu soube que Silvio Santos super apoiou o SBT fazer umas chamadas, anunciando que ele tava no Big Brother! O mundo vai se acabar, minha gente! Vai ter Big Brother no SBT! A Globo tá com Marimar... Com Marimaria não! Com Marimar! É, Caldeirão do Hulk virou Caldeirão do Mion! Domingão do Faustão virou Hulk, Domingão do Hulk! Tá uma zona, minha gente! Não tô entendendo mais nada! Próximo! Vamos para o Nayara Zevedo! A mulher de 50 reais! Nayara Zevedo, que antes de começar esse vídeo eu tava comentando com o Daniel que eu acho que é uma pessoa super a cara do Big Brother! Sofem! Animada! Cantora! Acho que ela vai causar muito lá dentro! E vamos conhecer um Nayara Zevedo que a gente não conhece aqui fora! Eu acho que essa oportunidade vai ser muito boa pra ela! É, é bom ela segurar porque... Ela me lembra Boca Rosa! Eu vi o pessoal falando muito mal dela! A aparência dela lembra Boca Rosa! Porque ela vota em Bolsonaro, não sei o quê! Deixa cada um com seu cada qual! Aí, não sei! Só sei que eu gosto da música 50 reais! A aparência dela lembra Boca Rosa um pouco! Lembra! Eu acho ela belíssima! Poxa! Eu torci tanto pra Boca Rosa! Fiquei tão triste naquela eliminação! Temos o timaço completo de 20 pessoas! Ao contrário! Todo mundo tava achando que ia ser 22 pessoas, mas foram 20! Então vamos ao pódio! Vamos ao pódio! Os triozinhos que você vai fazer! Tem que ser trio? Trio! Pipoca e camarote! Ah, então vai ficar injusto! Porque eu vou pegar 2 pipocas e um camarote! Não, que não é injustiça! Você acha que quem vai ganhar! Não tem nada de injusto! Tá! O grupinho... Injusto é eu não ter entrada no Big Brother! E por sinal, a gente não se inscreveu! Exatamente! Não foi dessa vez! Mas veio aí um Corrida das Blogueiras e eu ganhei! Uhul! E a grande vencedora da terceira temporada de Corrida das Blogueiras é você, Lidiane! Parabéns, Lidiane! Vou montar o meu pódio, minha gente! São 3 pessoas! Vamos lá! Eslovênia ia estar com certeza porque eu sou muito ela, entendeu? Ó, a minha cara de Eslovênia! Gostei! Animada, pra cima! Eu ia agradecer muito com essa menina! Adorei! Gostei também muito do menino animado que disse que ia sair carregado o caminhão do lixo! Não lembro o nome dele! Mas achei ele boca de confusão! Também estaria comigo! E gostei também... Deixa eu ver como é o nome dela... Ai, esqueci! A do Black! Aquela maravilhosa do Black! O meu pódio inteiro, minha gente, foram de pipoquinhas, tá? Pipoquei e pipoquei junto! Eu ia andar encangada lá dentro! Com certeza, Eslovênia! Eu gosto dessa menina, mas é de graça! Já fui com a cara dela! O menino do caminhão do lixo! Vamos saber o nome dele! Meu Deus! Eu amei esse menino! Eu sou das dele, minha gente! Eu gosto do Bad Away! E deixa eu ver quem mais! E Linda Quebrada, minha gente! Eu acho ela interessantíssima! Eu queria muito aprender coisas com ela! Ouvir! Ela é muito gostosa ouvir ela falando! Agora a semente do mal! A semente do mal é as pessoas que vão plantar de escorre! Será que mata a semente? Tampouco! Eu já tenho algumas pessoas de cara! Bárbara! Quem é Bárbara? É Bárbara? É Bárbara! Nome dela! Aqui tu disse que era Sara! A Loira! Sim! Sim! Eu super acho que ela é a da semente do mal! Ela tem um olhar... Eu acho que ela tem um olhar perigoso! De a experiência! Eu acho que ela tem um olhar de pericon! Eu acho que ela! Possivelmente a Maria! Eu acho que ela pode ser a pessoa que... Não é que seja a semente do mal! Mas que escute aqui! Aí causa uma polêmica ali! Ou então se mete em alguma coisa que... Eu acho que ela... Ela mesmo falou que ela gosta de uma treta! É um babado assim! Ela se envolve! E o arcrebiano! Esse menino não me engana! Qual é o arcrebiano? Esse aqui! Esse ali é Zé! Ah! O do bigode! É! Ele tem uma cara de que é causadeiro! Ele não me engana! Ele tem uma cara de que gosta de meter! Ele é fofoqueiro esse menino! Liliane falou que eles três são a semente do mal! Por enquanto! Mas como nesse canal nós podemos pipocar então... É! Aqui tá podendo! Na primeira semana eu posso mudar completamente a minha opinião! Pra quem será que vai essa belezura minha gente? É muita cara de pau a gente falar isso só com uma chamada! É! Minha gente! Mas enfim! Tá aqui ó! E esse troféu pode passar de mão em mão! Isso! Ele pode pipocar ó! De mão em mão! Então nós vamos lá! Lembrando que pipoca nem sempre é uma coisa ruim! Porque as pessoas... Isso é um jogo! É um jogo de sobrevivência! Eu acho que quem vai ser planta vai ser Pedro Scooby! Eu tenho essa impressão dele! Não sei porquê! Eu acho que ele vai ser muito morno! Eu não acho que ele tá na sintonia do pessoal da casa! Acho que ele vai ser bem... E pelo jeito dele mesmo! Ele não tá na sintonia! Eu acho! É porque o jeito dele de falar não tem aquela empolgação! Aquela coisa assim de... Eita! Vou chegar lá dentro! Vou fazer algo de diferente! Não! Eu acho que ele vai ser planta sim! Eu acho que quem vai ser planta também! Querendo ou não! Por mais que ela não queira! Eu acho que a professora de biologia vai ficar um pouquinho na dela ali! Eu não acho que ela vai conseguir chegar causando! Talvez eu mude de ideia! Talvez eu mude! Mas eu acho que ela é mais calminha mesmo! E às vezes isso é considerado como planta! E deixa eu ver quem mais! Mas eu acho que... Deixa eu ver! Eu quero ver um do camarote! Que seja planta também! Hummm... Talvez o atleta! Talvez ele seja morno! Porque ele também! Assim como o Pedro Scooby! Eu acho que são pessoas que vão ficar junto ali! Não vão sair daquela bolha ali entre eles! Não vão conseguir se misturar com o restante da casa! O restante gaiato! O restante que vai ficar fazendo zona! Que vai ficar brincando! Que vai ficar interagindo! Talvez sejam pessoas que ganhem essa... Essa mambaia! Que não é uma sambambaia! A pipoca já está quase acabando! Só restaram as queimadas! Mas eu amei demais fazer essa primeira análise! Vai ter esse quadro aqui semanalmente o Pipocando! Por quê? Porque opinião é uma coisa que anda assim! A gente fala semanalmente quando começa Big Brother! No dia é uma coisa! No outro dia já não é mais! É babado! Vai ser boca pra gente acompanhar o negócio! Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo! Comenta a sua opinião também! Se você tem uma opinião diferente! Se você concorda com a gente em algum aspecto! Desça o seu like! É muito importante pra gente saber que você gostou! E continuar fazendo esse quadro do Pipocando! Não é isso, Dami? Quer falar alguma coisa? Quero que eles pipoquem lá pro meu canal! Aaaaah! Jabazeiro! É isso, minha gente! Um super beijo! E até o próximo vídeo!